Era o que diz a numerologia e parece que é o que diz o zodíaco, né? O que estava previsto para ti? No horóscopo? Porque tu enveredaste para a contabilidade e de repente tu te descobres uma artista. Mas foi praga da minha mãe. Foi praga? Foi. Minha mãe dizia quando era pequena, ela vai ser contabilista. Eu dizia, Deus me livre, aquele monte de número, porque as máquinas desse também, aquele monte de zero, não vou saber calcular. Mãe, não me fala coisa dessas. Vai ser contabilista. Eu digo, não pode, mãe. E aí eu fugi, olha, eu fugi muito desse tal de contabilista. Quando eu terminei o ensino médio, o Rui Barbosa tinha o ensino segundo grau ali. Só que na época estavam derrubando o Rui Barbosa para construir o túnel. E atrás tinha o colégio de Rosário. Os meus colegas foram para o colégio de Rosário. E eu fui lá, porque eu tinha bolsa de estudos, né? Para continuar a bolsa, tinha que ir para o colégio particular. Fui lá para o Rosário. Queria fazer segundo grau aqui. Aqui tem o técnico contabilidade, tem, parece que o normal, não lembra. Outro curso técnico. Administração. Eu disse de jeito, contabilidade, de jeito nenhum. Aí eu fui para outra escola, procurei. Protásio Alveston. Não, não podia porque era público. Fui andando, andando, andando. Não, pela redondeza só tinha tal de contabilidade. Digo, não pode. Aí me falaram, olha, tem um curso antigo lá na CM, lá perto do Paromé. Digo, é para lá que eu vou. Peguei minha bolsa, minha autorização, fui lá. Tem curso segundo grau? Tem. Eu, segundo grau? É, o segundo grau, novo. Tá, tá, então, matrícula. Me matriculei. Aí começaram as aulas. Aí veio português, matemática, estatística. Introdução à contabilidade. Digo, é, que isso? Contabilidade comercial. Digo, que isso? Aí, no terceiro dia, eu fui lá na secretaria. Digo, que curso é isso que eu estou fazendo? É o antigo contabilidade. Depois, posso fazer faculdade? Aí, eu gostei. Eu vi que não era bicho. Eu vi que eu podia tranquilamente e me apaixonei. Me apaixonei, virei ótima. Tive escritório contábil e tudo mais, assessoria, auditoria. Fiz várias coisas na época com o meu escritório, né? Agora faz a contabilidade aqui das suas apresentações, etc. Bom, tudo certo, né? Tu tens quatro filhos. Quatro filhos. Tem um monte de histórias aqui com a Princesa Violeta. Esse Lilinda foi escrito para outra filha? Foi. Essa faz parte. Eu homenageei a Sharon aqui e aqui homenageei a minha filha Caçula. Eu e o meu filho também. E puseste uma anja negra na história. Que também é a história dela. Faz parte da historinha da minha... Essa aqui, eu posso dizer que, embora ela tenha pouca idade, conta um pedacinho da história da Xena, sim. A Xena não, da Sol Menezes. Conta um pedacinho da vida dela, sim. Conta. Porque a Xena, ela tinha medo do escuro. Ia dormir comigo. Cinco anos não sai. Não ia para o quarto dormir. Era um perrengue na hora de dormir. Era uma complicação na hora de dormir. Eu dizia, guria, tu tem que ir para a tua cama. Ah, mas eu tenho medo do escuro. Tá, então dorme aqui. Então aquela coisa. Dorme comigo, depois eu bato na cama. É aquela novela. Dorme comigo, põe na cama. Foi ficando pesada. Foi ficando pesada. Eu disse, vou ter que acabar com essa história. O que eu vou inventar para essa guria? Aí um dia, deu um clique. Xeninha, tu já percebeu que quando tu entra no teu quarto, se tu fechar bem a porta, fica bem escuro, tu vai ver uma luzinha assim no céu, no teu quarto, vai aparecer uma luz, uma coisa parece. O que é, mãe? É um anjo. Um anjo. É um anjo. Mas só aparece se está todo escuro. Ai, mãe. E ela vem para conversar contigo, para te ajudar no que tu precisar. É, mãe. É. É sim. Ai, mãe. Vamos ver, filhinha. Vamos lá ver. Estou lá no quarto, deitei lá na cama. Deitei com ela, apaguei a luz. Agora tu olha bem para o teto. Ai, mãe. Olha bem para o teto. Mãe, estou vendo, estou vendo, estou vendo uma luz. É uma anjinha. Eu digo, que lindo. Fala com ela. Ai, mãe, que lindo. Mas, não, não vou falar contigo aqui, não. Dá um nome para ela, filha. Dá um nome para ela. Aí, quando tu precisar, tu chama e ela vem. Ah, já sei, vai ser a Rosinha. E aí, ela me botou para fora do quarto. Dali em diante, Ivete. Todos os dias, ela ia dormir sozinha para falar com a Rosinha. Então, aquilo ficou, mas eu não pensei em fazer um livro. Entendeu? Eu não pensei. Ficou aquela história lá. E um dia, já estava andando, andando, andando com a princesa. Alguém me perguntou, não vai fazer um outro livro? E tuas filhas vão homenagear os teus outros filhos também? E eu disse, está aí. Homenagear outra filha. A Xena. Né? Vou publicar um livro baseado na historinha dela. E é que está editando agora? Na época, nós, para publicar, foi a Sharon que bancou a primeira edição. Nós fizemos edição independente. Só que, Ivete, é um perrengue tu teres uma edição independente. Porque para participar de feira é difícil. Tu tem que ter o nome da editora. Para tu vender para a escola é difícil. Tu tem que ter nota fiscal. Tem que ter toda aquela questão de uma editora. Aí a família fundou uma livraria, aliás, uma editora. Uma editora. A editora Príncipes Negros. Que foi fundada para publicar os livros da família. A família criou, quem é que administra a editora? O meu ex-marido. E agora o meu filho, o Dreyson. O Haroldo e o Dreyson administram a editora. Então, nós temos dois livros publicados, que é o Princesa Violeta, a segunda edição, e o Lilinda e Minha Amiga Rosinha. Bom, a menina, a Sol, deve ter te escutado contando a história da Princesa Violeta, nas escolas. Sim, sim. Ela faz parte, inclusive, do cast. Ela já não teve problema em ser uma princesa negra. Não, ela é uma princesa. Como ela é negra, a princesa é negra. Não que seja uma princesa negra. Ela já não teve problemas, a Sol, de se sentir uma princesa na escola, sendo negra. Não, não, não. E esse livro dela vai virar, vai estar sendo contado também? Ele, esse livro, ele é apresentado em forma de teatro. Ele foi teatralizado, porque ele tem alguns elementos muito, muito, muito interessantes, que os professores gostaram muito. Porque o meu filho, na época, o Dreyson, ele dançava hip-hop. A Xena fazia capoeira na escola. Então, quando eu escrevi o livro, eu coloquei o Dreyson aqui dentro do livro, né? Ele dançando hip-hop, e coloquei a Xena lutando capoeira. Então, os professores, que bacana, a gente não tem livro assim na escola, traz pra nós. Então, o livro foi muito bem recebido. Então, ele foi encenado, e já é encenado em escolas, né? E em teatro também, teve na Casa de Cultura Mário Quintana. Nós levamos o espetáculo, Lilinda e Minha Amiga Rosinha, pras escolas. Porque esse livro tem uma coisa muito bacana. Porque a Rosinha tá conhecendo seu primeiro amor nessa história, né? E nessa caminhada, ela divide segredos, como a Xena fazia, com a Rosinha. Ela chama a Rosinha pra conversar, chama a Anjinha. E acontece a história dentro de uma gincana. Então, essa gincana, quando a gente conta no teatro, possibilita que eu coloque samba de roda, que eu coloque a corrida do saco, a corrida da colher. Várias coisas podem acontecer durante a apresentação escolar. Então, ele abre muitas possibilidades. Sim, ou seja, aí tu precisas de coadjuvantes. Muitos, a gente chama atores, pessoal. Quando foi apresentada na Casa de Cultura Mário Quintana, por exemplo, nós fizemos uma parceria lá com eles e vieram grupos de dança de verdade. Então, na hora que a Lilinda diz, agora vamos apresentar a gincana, grupo Lua Azul, vai chamar o grupo de capoeira, por exemplo. Aí saía da plateia o grupo de capoeira de verdade, se apresentava no palco e aí dava o seu nome. Nós somos grupos de capoeira tal, assim, assim. Então, ficou muito bacana. E tu estás compondo também as músicas desse espetáculo ali. Esse eu ainda não tive coragem. Esse eu ainda não me achei, porque é uma linguagem um pouco mais adolescente. Quem vai fazer, quem fez as trilhas na apresentação foi o Dreyson Menezes. Ele fez as trilhas, ele fez a Luz, ele faz as trilhas, porque ele canta e compõe também. E tem um filho que tu disseste, eu tenho três artistas e um normal. Esse filho não ganhou nada. Ganhou, sim. Ele ganhou o cargo de administrar a editora? Não, não, ele ganhou. Não, o que administra é outro. Ele ganhou, sim. Ele é a cara do príncipe. Ah! Ele ganhou na ilustração, mas só a gente está sabendo aqui agora. Só quem lê. Ele é o príncipe encantado, foi inspirado no rosto dele. Quando a gente lê, a gente fica sabendo que é ele? Não, não. Só quem conhece sabe que foi inspirado na imagem dele. Eu não deixei nem filho de fora, está todo mundo aí. O Dreson também está aqui. E está com o nome dele? O Dreson, não, está como Dede, porque é o apelido dele. Então, tu vai ver que tem ali o Dede, vai na gincana se apresentar com a sua amiga. Então, aparece o Dede no livro e também no texto. Bom, são quatro filhos, os quatro estão incluídos aqui. Estão. E agora, o que acontece com a escritora a partir desse momento? No próximo segmento. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Vera Linda Menezes, que escreveu dois livros, ela tem dois espetáculos de contação de histórias, mas ela tem quatro filhos, os quatro estão incluídos aqui. E agora, Vera Linda, encerrou a carreira? Não, não, já tem um projeto. Eu tenho, na verdade, mais três livros escritos, né? Estou buscando patrocínio para lançar o terceiro livro, que é O Velho do Saco. O Velho do Saco? Que é uma história do imaginário popular aqui do Rio Grande do Sul, mas que não existe livro. Então, em 2006, eu escrevi cinco livros, que é O Velho do Saco, A Menina que Não Queria Comer e Meu Conzinho Billy. Então, o projeto é publicar, a editora nasceu para publicar esses cinco livros. Nasceu para publicar, mas não vai encerrar aí, vai. Não, está começando a crescer as coisas, daqui a pouco elas saem do nosso controle, né? Elas saem do controle. Então, a ideia é publicar O Velho do Saco este ano, né? E também fazer um musical, porque cresceu tanto a princesa que vai virar um grande musical. Tá, todas são histórias infantis? O meu público é infantil. Embora tenha uma amiga minha, que as amigas que fazem isso, né? A Lia Chose disse que eu vi ela escritora, aí eu escrevi o livro. Aí a Vanja Camichel disse que eu era atriz e diretora, fiz o espetáculo. Aí agora uma outra amiga minha, a Vera da Luz, disse que eu sou cantora. Ah, e aí? Aí eu comecei a gravar música para adulto. Pois é, tu viraste contadora de histórias sem conhecer nem o processo? Nada, nada. Aliás, viraste escritora sem saber o processo, conhecer o processo. Viraste contadora de... Estás virando compositora e cantora também sem conhecer? Sem conhecer. Ou estás estudando alguma coisa? Sem conhecer nada. É tudo muito intuitivo. Aliás, esta numeróloga me disse. Quando eu fui, há muitos anos atrás, conversar com ela, ela disse assim, pela tua numerologia, que dá três, a maior artista da família és tu. Eu disse, gente, eu sou contadora. Meu negócio é número, não tem nada a ver com arte. A Sharon canta, Sharon canta, Sharon dança, Sharon interpreta. O Dreyson escreve, canta, dança, interpreta. A Shena, acho que vai virar artista. Eu sou contadora de números, nada a ver, não. Tu é a maior artista. E olha só. Tu te surpreendes contigo? Muito. Eu acho que eu tenho outra dentro de mim. Então, por isso que até foi bom separar, porque se tu falar em Vera Menezes é uma. Sim. Vera Menezes, ela é dos números. É o Tico, né? É o Teco que cuida. A Vera linda é o Tico. O lado de cá, o lado de lá, né? Os dois juntos não funcionam. Pois é, tu mudaste de nome e mudaste de endereço também. Tu estás no Rio de Janeiro agora. Por que no Rio, hein? É que a pequena, a Sôme Menezes, se formou, terminou o ensino médio, né? E ela que é ser artista. Tu gostaste da mudança de nome dela? Ah, não muito. Tu deixaste o nome para ela, mas escolhe o outro. Não muito, porque é que assim, que a numerologia colocou um nome difícil de escrever. E ela disse, mãe, não vou receber meus e-mails. Porque é S-C-H-E-N-A. Então, vou botar um nome mais simples. Eu disse, ó, se te faço feliz, filha. Eu gosto de Xena, se não, afinal, são Xena Rainha da Selva, Xena Princesa Guia. São duas referências bacanas. Não, mãe, mas eu vou, topa, ficar chateada. Não, tudo bem. Ela acha que como é o signo de leão, sol, tem tudo a ver. Me convenceu. Leão parece que manda muito, né? É autoritário, é o rei. É, é. E aí? Ela é muito autoritária, muito decidida. Ela me surpreende. A Sol me surpreende mesmo. Ela sabe o que ela quer. Então, ela chegou e disse assim, mãe, eu quero estudar, quero fazer bacharelada em teatro, que nem meu irmão, porque ele é bacharel em teatro, né? E, então, eu quero estudar aqui ou lá. Eu digo, olha, filha, como eu estava me separando na época, eu disse, olha, acho que não tem mais, quase nada para nos prender aqui, né? O teu irmão já tem mulher e filho. A gente está separando, diz que teus irmãos estão lá, eu quero muito ficar com meus irmãos, então, está aí a deixa. Vocês moram juntas todas? Sim, sim, nós moramos, a família está junto. Eu, a Sol e o Dresson, né? Eu, a Sol e o Dresson. Então, alugamos o apartamento no Rio de Janeiro e fomos embora. E ela foi fazer, então, a faculdade lá. Então, ela chegou, já fez o vestibular, passou, já está no terceiro período da faculdade. Então, foi ela que tomou a decisão da mudança.